A presidência, nos temos de parar primeiro do artigo 100 do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia, compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. De autoria do deputado Bonifácio Mourão, requer ser apreciada em primeiro lugar, na ordem do dia, as seguintes proposições, 5275-2018. Em votação e requerimento, os senhores deputados que há a promessa como se encontra, aprovado. A presidência anula a votação da reunião anterior, uma vez que o autor do decremento não está presente. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 78-2018, segundo turno, altera a lei complementar 1034, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Autor, procurador-geral de Justiça, matéria de apreciação no plenário, matéria de apreciação da comissão para receber. Relator, deputado Disseu Ribeiro, indago o relator, tem condições de admitir o parecer. Perfeitamente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do procurador-geral do Estado, do procurador-geral de Justiça, o projeto de lei complementar em tela, altera a lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994. Que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda nº 1 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 e 7 do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1 do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei complementar nº 78, 218, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. A seguir, redigido. Obrigado, relator. Estou em discussão ao parecer. Não havendo que discutir, isso é a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 1.003, 2015, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a liberar de reversão o imóvel que trata a lei 142, de 10 de novembro de 1936. Autor, deputado André Quintão. Designe relator, deputado Sargento Rodrigues. Qual deles? Sinto. Qual? 1.003. De autoriza o deputado André Quintão, o projeto de lei nº 1.003, visa autorizar o Poder Executivo a liberar de reversão o imóvel que trata a lei 142, de 10 de novembro de 1936. Aprovado em primeiro turno, na forma apresentada, a proposição retorna a este órgão, colegiado, a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 8.9, combinado com o artigo 7.2, deciso 7, do regimento interno. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.003, 2015, no segundo turno, na forma apresentada. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há ninguém que discutir, não há discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam nisso como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.645, 2016, segundo turno, dispõe sobre a desafetação do texto da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Funilândia. De autoria, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Tadeu Martins Leite. Em dar o relator, se está em condições de me ter o parecer. Sim, presidente. Tenha a vossa excelência a palavra. De autoria, deputada Ione, projeto de lei dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Funilândia. Nós aqui levantamos as necessidades desse projeto e fizemos também, em fase do esporto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.600 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo querido discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados que aprovam nisso como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.903, 2016, segundo turno, autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Lagoa Santo, o imóvel que especifica. Autor, deputado Fred Costa, relator, deputado Sargento Rodrigues. Em dar o relator, se está em condições de me ter o parecer. Desculpe. Projeto de lei 3.824, 2016, segundo turno, autoriza o poder executivo a fazer a reversão do imóvel que menciona ao município de Ubar. Autor, deputado de Seu Ribeiro, relator, deputado Sargento Rodrigues. Em dar o relator, se está em condições de me ter o parecer. Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3.824, 2016, comissão de administração pública. Proposição foi aprovada em primeiro turno na forma substitutiva número 1, com a emenda número 1, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 8.9, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno. Em observância, disposto para o primeiro artigo 8.9 do mencionado regimento. Transcrevemos, afinal, a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão, diante do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.824, 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que querer discutir, insere a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.903, 2016, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo, adora o município de Lagoa Santa, o imóvel que especifica. Autor, deputado Fred Costa. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Indago, relator, está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Tem em vossa excelência a palavra. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 3.913, 2016. Aprovada no segundo turno, na forma do substitutivo número 1. A proposição retorna isso ao órgão colegiado, a fim de receber o parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 8, 9. Combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em observância, disposto para o primeiro do artigo 8, 9 do regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão, em fase do exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei 3.903, 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, isso é a discussão. Em votação. Os senhores deputados, que aprova, para nisso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.488, 2017, no segundo turno. Autoriza a lei 20.000, altera a lei 20.797, de 20 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo do Hora Município de Jesuânia, o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Sargento Rodrigues, indagro relator, está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Em vossa excelência, a palavra. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 4.488, 2017. Proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. E retorna a isso o órgão colegiado, a fim de receber o parecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 8.9, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 8.9 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.488, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, a seguir redigida. Este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria o que discutir, isso é a discussão, em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.548, 2017, no segundo turno, dispõe sobre a desafetação do techo de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Jequiri. Autor, deputado, Roberto Andrade. Relator, deputado, Tadeu Martins Leite. O indago, o relator está em condições de emitir o parecer. Sim, Presidente. Tenho a V. Exª a palavra. Proporcionado, na forma aprovada no plenário, determina no artigo 1º a desafetação do trecho da rodovia MG 265, compreendido pelo quilômetros 106 e 109, com a extensão de 2 quilômetros. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a do ao município de Jequiri, área correspondente ao trecho desafetado, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal para a instalação de via urbana. Por isso, Presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação desse projeto de lei, 4.548, no segundo turno, na forma apresentada. Esse é o meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há vindo que querer discutir. Incessa a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.615, 2017, no segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Miraí. Autor, deputado Isauro Calais, relator, deputado Tadeu Martins Leite, indago o relator que está em condições de emitir o parecer. Sim. Tem a vossa excelência a palavra. Proposição a nós, na forma aprovada em plenário, termina no artigo 1º, a desafetação do trecho da rodovia MG-265, compreendida entre o quilômetro 31 e o quilômetro 31,6, com extensão de 500 metros. Por isso, presidente, em face do exposto, opinamos também pela aprovação do projeto de lei 4.615, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há vindo que quer discutir. Incessa a discussão e votação. Os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.740, 2017, no segundo turno. Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de senador Firmino o trecho que especifica. Autor, deputado Tito Toz, relator, deputado Tadeu Martins Leite. Ainda que o relator está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. A provissão foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1 e retorna a esse órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Por isso, em face do expulso, opinamos pela aprovação desse projeto de lei no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, isso é a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, não diz como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 4.817, no segundo turno, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 4.941, 2018, no segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Uberlândia. Autor, deputado Leonidio Bolsas, relator, deputado de seu Ribeiro. Indaco, relator, está em condições de me disparecer. Perfeitamente. Tem a vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Leonid Bolsas, o projeto de lei nº 4.941, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Uberlândia. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, 7º do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do Mesino Interno, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.941, no segundo turno, com a emenda nº 1 ao vencido no primeiro turno. Este é o meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em certa discussão e votação, Os senhores deputados que aprovam, eles como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei nº 4.978, 2018, no segundo turno. Autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodovia de Minas Gerais, DERMG, a doar ao Estado o imóvel que especifica. Autor, deputado Ivar Nogueira. Relator, deputado Dirceu Ribeiro. Indago, relator, está em condições de emitir o parecer. Perfeitamente. Tem, vossa excelência, a palavra. De autoria do deputado Ivar Nogueira, o projeto de lei em epíquio tem por objetivo autorizar o Departamento de Edificações e Estradas de Rodovia de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno, na forma apresentada, a provocação retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 139, combinado com o artigo 102, sétimo, do regimento interno. Conclusão. Conclusão. Diante do exposto, eu finalizo pela aprovação do projeto de lei 4.978-2018, no segundo turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, lhe ensina a discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovam nisso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.065-2014, no segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Cariaçu o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indago o relator se tem condições de emitir o parecer. Perfeitamente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em Epi visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cariaçu o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, 7, do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Obrigado, deputado. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.065, 2014, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que querer discutir, se há discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam, eles conseguem conto. Aprovado. Projeto de lei 5.171, 2018, no segundo turno, institui auxílio-saúde e auxílio-transporte para os servidores do Poder Judiciário do Estado. Autor, Tribunal de Justiça, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indagro, relator, se tem condições de emitir o parecer. Perfeitamente. Tem, Vossa Excelência, a palavra. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em Epico institui auxílio-saúde e transporte aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo de 16 de 5 de 2018, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. No seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1, que apresentou. Aprovada em primeiro turno a emenda número 1, retorna agora o projeto a esta comissão para receber o parecer do segundo turno, nos termos do artigo 102, primeiro do Regimento Interno. Segue anexo, redação vencida, que faz parte do parecer. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.181-2018, na forma do substitutivo número 1, ao vencido, a seguir apresentado. É o meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há bem de quem queira discutir, se há discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Com a carta S, não a carta S. 10 horas. Essa? Vamos fazer, se você relatou, se nós vamos acatar a primeira e rejeitar a segunda. Aquela do Nácio. Qual que vai para dar uma? A primeira. Essa? Não. Suspenda a presenciação por um minuto. Sim. Fixa critérios para sua utilização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. De autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, em... Relator, deputado Sargento Rodrigues, não é relator, está em condições de admitir o parecer. Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 5.236 de 2018. Comissão de Administração Pública. De autoria, deputado Inácio Franco, projeto de lei empíquo, altera a lei 21.735 de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a construção de crédito estadual não tributário. Fixa critério para sua utilização, regula o seu parcelamento, institui a remissão e anistia e dá outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, no dia 9 de junho de 2018, foi o objeto, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária. No exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que se apresentou. A Comissão de Administração Pública opiniou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opiniou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Administração Pública, e rejeitou o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Administração Pública retorna agora o projeto a essa comissão para receber e aparecer no segundo turno nos termos do artigo 102 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.236 de 2018 na forma do vencido em primeiro turno com as emendas 1 e 2 a seguir apresentadas. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão. Sobre a mesa, propósito de emenda do deputado Inácio Franco que receberam o número 1 e 2. Emenda número 1. Substitua-se. Já estão contempladas no parecer, presidente. Deixa de receber as emendas, pois as mesmas já estão contempladas no parecer emitido pelo nobre relator, deputado Sargento Dres. Continua em discussão. Não haveria o que discutir, encerra-se a discussão e em votação. Os senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.275 de 2018, segundo turno, instituiu assistência à saúde para os servidores do quadro de pessoal do Serviço Auxiliares do Ministério Público de Estado de Minas Gerais. Autor, Procurador-Geral de Justiça, relator, deputado de Seu Ribeiro. Indago relator, está em condições de emitir o parecer. Perfeitamente. Tem, V. Exª, a palavra. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epífilo institui a assistência à saúde aos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público de Estado de Minas Gerais. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, prejudicada a emenda número 1 na Comissão de Fiscalização Financeira. E retorna agora a este órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Em observância do exposto do parágrafo 1 do artigo 189, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 5.275 de 2018, na forma do substitutivo número 1 ao vencido, a seguir apresentado. Este é o meu parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, em certa discussão e em votação. Os senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.358 de 2018, no segundo turno, da nova redação, a ordem 103 do anexo da lei 12.995 de 30 de julho de 1998, que autoriza o Poder Executivo a fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona. Autor, deputado Ricardo Faria, relator, deputado Sargento Rodrigues. Indago, relator, está em condição de emitir o parecer. Sim, presidente. Em vossa excelência, a palavra. Projeto de lei 5.358, de autoria do deputado Ricardo Faria. Aprovado o primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber e parecer o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, deciso 7 do regimento interno. Em observância, eu disposto o parágrafo primeiro do artigo 189 do referência de regimento. Transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte do parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Projeto de Lei 5.358, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, se a discussão é votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.407, de 2018, no segundo turno, altera a Lei 22.415, 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. Autor, governador Fernando Amata Pimentel, relator, deputado, sargento Rodrigues. Indago, relator, se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Parecer para o segundo turno do Projeto de Lei 5.407, de 2018, de autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei 5.407, de 2018, altera a Lei 22.415, 16 de dezembro de 2016 e fixa os efetivos da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justiça e constitucionalidade e legalidade da matéria. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto. Aprovado em primeiro turno na forma original, retorna agora o projeto a essa comissão para receber o parecer no segundo turno nos termos do artigo 102, deciso 7, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Conclusão, em face do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há venda que quer discutir, em discussão e votação. Srs. deputados, que aprovam mesmo como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.400 de 2018, no segundo turno, retiro de... altera o artigo 10 da lei 221-527-16-1914, que altera a lei 6.763-26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. Autor, governador Fernando Amato Pimentel, relator, deputado João Magalhães. Solicito o prazo de mental, portanto, retiro de pauta. Está bom, presidente? Está vendo, é que limpa uma pauta? É. Presente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência, graças a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, amanhã, às 14 horas, solicita a inclusão na pauta do PL 4.820-2017 para aparecer sobre emendas e para a reunião extraordinária, às 15 horas, para a votação dos PL 5456-2018 e 5457-2018, no segundo turno. E do PL e também na reunião ordinária das 14 horas e 30 minutos, o projeto de lei 5.408-2018, de segundo turno. determina a lavatura da ata, em céus trabalhos, desejo a todos uma boa noite, que Deus acompanhe todos vocês no retorno aos seus lares. Obrigado.